De tudo, ao meu amor serei atento antes e com tal zelo E sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento Em seu louvor, e de espalhar meu canto E rir meu riso, e derramar meu pranto Ao seu pesar ou ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal, posto que a chama Mas, que seja infinito, enquanto dure